É Slay no beat, diferentemente né Pogu o tempo de ideia, e a lavada abraçou Logo o arrastei pro tempo, sem perdão foi sem calor Eu vou te tacar tudo dentro, mas não vou te machucar Eu vou te tacar tudo dentro, mas não vou te machucar Toma, toma, toma safadinha, não sente minha piroca entrando na bolsadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bolsadinha Aê mano, pode soltar o beat, tô escutando não, então vai Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bolsadinha É o Drac, né, ajoelho, vai ter que rizar Que rizar Pogu o tempo de ideia, e a lavada abraçou Logo, arrastei pro beco Sem perdão, foi sem caô Eu vou te tacar tudo dentro, mas não vou te machucar Eu vou te tacar tudo dentro, mas não vou te machucar Toma, toma, toma safadinha, não sente minha piroca entrando na bolsadinha Toma, 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 toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bolsadinha Toma, 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 toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bolsadinha Mas lei do beat, diferentemente, né Não sente minha piroca entrando na bolsadinha E a vantanta